Olá, eu te convido a encontrar um lugar calmo, a fechar os olhos e ir respirando bem profundamente, respire, relaxe, respire, relaxe, sua respiração vai fluindo naturalmente, como as ondas do mar abraçando a areia da praia, relaxe, perceba como sua respiração acontece agora em seu próprio ritmo, perceba o contato do seu corpo no lugar onde você está agora, quais as sensações físicas chamam a sua atenção agora, Nesse momento, conecte-se com seu coração, respire e conecte-se, sinta a saúde perfeita, física, mental e espiritual, restabelecendo todas as células do seu corpo, você agora tem a saúde totalmente restabelecida, sinta, sinta isso, respire o amor, sorria, sinta, sinta, sinta o amor, respire, relaxe, é fácil, é bom sentir-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem, você merece ser feliz, sinta-se bem, 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 Entregue-se a este momento e em sintonia com o bem-estar que vibra dentro de você, vá repetindo mentalmente. Gratidão pela saúde perfeita. Gratidão pela minha paz interior. Gratidão pela alegria. Gratidão pela harmonia. Gratidão pelo amor. Gratidão pela autorresponsabilidade. Gratidão pela minha vida. Gratidão pela minha vida. Gratidão pela minha vida. Eu me sinto bem, alegre e feliz. Gratidão pela minha vida. Então, com o coração pleno de paz e de amor, volte ao aqui e agora. Vá abrindo os olhos e sorria para um mundo com novas e maravilhosas oportunidades. Namastê. amor. Amém. 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 Amém.